Bom dia a todos. Bom dia a todos. A todos os irmãos aqui presentes e a todos os que nos acompanham por Misericórdia Maria TV. A todos os irmãos aqui presentes e a todos os que nos acompanham por Misericórdia Maria TV. Bem-vindos a este encontro com o Castíssimo Coração de São José. Bem-vindos a este encontro com o Castíssimo Coração de São José. Nós estamos na cidade de Asunción, no Paraguai. Estamos na cidade de Asunción, no Paraguai. No terceiro dia de bênçãos e de graças. No terceiro dia de bendiciones e de graças. E neste último dia da peregrinação que viemos realizando por este país. E neste último dia de peregrinação que viemos realizando por este país. Este é um dia muito importante para todos nós. Este é um dia muito importante para todos nós. Porque sabemos que com a presença de São José. Porque sabemos que com a presença de São José. Os planos e o propósito que os mensageiros divinos tinham. Os planos e o propósito que tinham os mensageiros divinos. Ao vir a esta nação. Ao vir a esta nação. Vão se concretizar. Se vão concretar. Hoje nosso coração está pleno de gratidão. Hoje nosso coração está pleno de gratidão. Por todos os irmãos que vieram nos acompanhando desde que chegamos no Paraguai. Por todos os irmãos que nos vinieron acompanhando desde que chegamos a Paraguai. E para explicar um pouco o trabalho de hoje. E para explicar um pouco o trabalho de hoje. Sobretudo aos irmãos que estão participando deste encontro pela primeira vez. Como vocês sabem, este encontro é transmitido por Misericórdia Maria TV. Como vocês sabem, este encontro é transmitido por Misericórdia Maria TV. Que foi uma televisão criada a pedido da Virgem Maria. Que foi uma televisão criada a pedido da Virgem Maria. E de Cristo Jesus. O nosso Senhor foi dizendo passo a passo como esta televisão deveria ser criada. Ele foi dizendo passo a passo como esta televisão deveria ser criada. E cada um dos programas que participariam dela. E cada um dos programas que participariam dela. E entre estes programas. E entre estes programas. Ele pediu a criação do programa Encontros com o Castíssimo Coração de São José. Ele pediu a criação do programa Encontros com o Castíssimo Coração de São José. Também foi uma indicação de Cristo as irmãs que participariam deste programa. Também foi uma indicação de Cristo as irmãs que participariam deste programa. E que teria como finalidade. E que tendria como finalidade. Aumentar a devoção ao Castíssimo Coração no mundo. Aumentar a devoção ao Castíssimo Coração no mundo. Então hoje, antes de começar nosso trabalho de oração Então, hoje, antes de começar nosso trabalho de oração Vamos assistir um programa sobre a fortaleza interior Vamos assistir um programa sobre a fortaleza interior Que foi realizado com base nas palavras de São José Que foi realizado basado nas palavras de São José Outros programas de São José, os anteriores Outros programas de San José anteriores Podemos encontrar em misericordiamariatv.org Então vamos deixar que este programa nos prepare Que este estudo das palavras de São José Realize um trabalho em nosso interior Que este estudo das palavras de San José Realize em nós um trabalho interior E em seguida começaremos com a oração E oraremos e cantaremos Para preparar a chegada de São José Muito obrigada a todos Graças a todos Casto coração Venerável São José Imaculado coração Nossa amada Mãe Divina Sagrado coração Salvador e Redentor Ilumina com Tua luz Ó Cristo Jesus Sagrado Hoje seguiremos pelo caminho da instrução Do castíssimo coração de São José E iremos aprofundar E iremos aprofundar sobre um tema bastante atual para este momento Que é a construção da fortaleza interior Irmã Lucia Irmã Lucia de Jesus O que foi que São José disse Quando iniciou esta mensagem sobre a construção da fortaleza interior Essa mensagem foi transmitida por São José No dia 19 de julho de 2013 No Centro Mariano de Aurora E de forma reservada São José começou dizendo assim Benditos e filhos de Deus São chamados os que se autoconvocaram Para serem intercessores Diante de Deus De toda a humanidade Dos reinos E do planeta Logo nesse princípio ele já nos faz refletir Porque ele diz que os que se autoconvocaram Para interceder pelo planeta Serão chamados de filhos de Deus Mas como São José define o que é ser um filho de Deus? Ele falou sobre isso? Ele falou sim Ele nos diz Filhos de Deus São aqueles que o reconhecem como Senhor E sabendo de sua grandeza infinita Abrem o coração Para que este seja uma porta Para o ingresso de Deus na terra Muitos proclamarão seu nome e sua glória Mas o mais importante e essencial Que deve existir em todos os filhos de Deus É o amor e a fidelidade verdadeira ao seu coração E compreendemos que para estes tempos Além de crer em Deus Devemos abrir nosso coração Para que ele possa atuar através de nós E assim Seremos mais do que seres orantes Seremos seus fiéis companheiros Seremos instrumentos de Deus no mundo Sagrada família Divina humildade Sagrada família Princípio de fraternidade Sagrada família Então como filhos de Deus Vamos despertar esse amor E essa fidelidade Para que juntos possamos ingressar No tema da instrução de hoje Madre Merique O que foi que São José transmitiu Sobre essa fortaleza interior Que devemos construir São José nos disse assim Hoje eu lhes digo Que devem trabalhar com fervor Para construir em seus corações Uma fortaleza com bases firmes Muros fortes E teto inquebrantável Pois por todos os lados Os corações do mundo serão atacados E aqueles que não trabalharem com esmero Para construir a morada do Senhor Em seu coração Verão sua simples morada Ser soprada pelo vento do inimigo Assim como uma pena voa Ao sopro de uma brisa Madre Como podemos compreender O que São José quer nos transmitir Sobre esses tempos que virão Quando ele diz que temos Que construir uma morada segura Para o Senhor Já nos foi dito muitas vezes Que tempos cada vez mais difíceis Se aproximam Tempos de provas e desafios Muitas distrações Tentarão nos afastar de Deus Nos afastar do amor E da verdade E somente quem tiver construído Essa fortaleza interior Poderá resistir A esses fortes ventos Como podemos construir essa fortaleza Porque muitas vezes queremos estar fortes Queremos estar preparados Mas não sabemos bem se estamos indo pelo caminho correto Ou se estamos nos distraindo ainda mais Por isso os mensageiros divinos estão tão presentes nesse momento Nos dando tantas indicações Tantas chaves Tantas chaves E tanta instrução São José nos indicou O que devemos utilizar nessa construção Ele nos disse assim A fortaleza de seus corações Que deve ter como base a fé Como muros o amor E como teto a fidelidade para com Deus Sequer balançará Mesmo com o vento mais forte Que sopre do lado contrário ao caminho de Deus Então a fé é a base O amor é o muro E a fidelidade a Deus É o teto dessa construção Agora, irmã Lucia de Jesus Antes que essa fortaleza esteja totalmente construída Como fazer para não desanimar Diante das provas inevitáveis Que seguramente vão surgir Então, o importante é começar E depois ser persistente Porque podemos cair Mas vamos levantar E sempre seguir adiante Tendo presente que cada prova que vivemos É uma oportunidade de crescimento interior E sobre isso São José nos disse o seguinte Se derem o primeiro passo E colocarem sobre a base da fé O primeiro tijolo de amor Que é a aspiração a amar As mãos divinas Daqueles que os guiam Virão em auxílio de seus corações É necessário apenas começar com alegria Paz e entusiasmo de espírito Espírito que não esmorece Diante das dificuldades E que até mesmo cresce E quem constrói essa fortaleza Pode ajudar aqueles que estiverem mais frágeis Não é assim, Madre? Esse é um ponto muito importante Que nos traz o ensinamento de São José Porque ele não trata somente da salvação de cada um de nós Mas, sobretudo, de como podemos estar prontos Para ajudar a tantas almas E ele nos disse assim Mãos à obra, obreiros do Senhor Porque aquele que construir a própria fortaleza Estará apto, diante de Deus A auxiliar a tantos outros Que estarão sob a chuva e o frio da noite Por não terem conhecido a Deus E muitas vezes Por nem sequer terem escutado o seu nome E São José é mesmo um pai para nós No final dessa mensagem Ele deixou claro que precisamos ser valentes Mas que ele estará conosco nesta construção Ele nos disse assim São tempos de fé São tempos de valentia e de fidelidade Contem com o meu auxílio E com minhas mãos sagradas Em sua obra de amor Então, mãos à obra e sem medo Porque não estaremos sozinhos nessa construção Vamos iniciar juntos Com um cântico em Guaraní Que tem como tradução Amado São José Obrero de Deus Ajuda-nos a servir por amor a Deus Amém Ajuda-nos a servir por amor a Deus Amém. 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 Solo instrumentos. Todos juntos. Amém. 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 Espíritu Santo. Amém. 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 Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo. Amém. Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo, São José, pai do amor, guardando Cristo nosso Senhor, glória por nós, siglos de Deus, para alcançarmos a redenção. Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo. Amém. Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo. Amém. Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo. Amém. Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo. Venerable e castíssimo coração de São José, Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo. Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo. Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo. Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo. Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo. Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de São José, refleja em nossa vida o espírito servicial de amor. Amém. Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo. Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo. Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo. Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo. Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo. Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo. Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo. Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo. Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo. Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de São José, obrero e sérvão fiel do Padre Altíssimo, auxilie a a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo. Rei do Universo. Amém. O humilde e casto coração de São José, refleja em nossa vida teu Espírito servicial de amor. Amém. E vamos agora pedir a São José que interceda pelas almas da África. Vamos orar com todo o nosso coração por estes irmãos que estão padecendo da fome, da enfermidade, do sofrimento. Que São José possa chegar até este lugar. Amém. 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 Oh, a salvação de todas as almas de África. Misericordia, misericordia, oh, San José. Misericordia, oh, San José, te clamamos por a salvação de todas as almas de África. Misericordia, misericordia, oh, San José. Misericordia, oh, San José, te clamamos por a salvação de todas as almas de África. Misericordia, misericordia, oh, San José. Misericordia, misericordia, oh, San José. Misericordia, misericordia, oh, San José. Misericordia, oh, San José, te clamamos por a salvação de todas as almas. Misericordia, misericordia, oh, San José. Misericordia, oh, San José, te clamamos por a salvação de todas as almas de África. Misericordia, misericordia, oh, San José. Misericordia, misericordia, oh, San José. Misericordia, oh, San José. Misericordia, misericordia, oh, San José. Misericordia, oh, San José. Misericordia, misericordia, oh, San José. 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 seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de San José, obrero e siervo fiel do Padre Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de San José, obrero e siervo fiel do Padre Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de San José, obrero e siervo fiel do Padre Altíssimo, auxilia a humanidade auxilia a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de San José, obrero e siervo fiel do Padre obrero e siervo fiel do Padre Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja para que ela seja redimida por a graça por a graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Oh, humilde e castíssimo coração de San José, refleja en nossa vida tu Espírito servicial de amor. Amém. Venerable e castíssimo coração de San José, obrero e siervo fiel do Padre Altíssimo, auxilia a humanidade auxilia a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de San José, obrero e siervo fiel do Padre Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de San José, obrero e siervo fiel do Padre Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de San José, obrero e siervo fiel do Padre Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de San José, obrero e siervo fiel do Padre Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de San José, obrero e siervo fiel do Padre Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de San José, obrero e siervo fiel do Padre Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de San José, obrero e siervo fiel do Padre Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de San José, obrero e siervo fiel do Padre Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Venerable e castíssimo coração de San José, obrero e siervo fiel do Padre Altíssimo, auxilia a humanidade para que ela seja redimida por a graça misericordiosa de Cristo, Rei do Universo. Amém. Oh, humilde e casto coração de San José, refleja en nuestra vida tu espírito servicial de amor. Amém. Oh, amado mediador e intercessor San José, pide por nosotros, Santa Cristo, por toda la eternidad. Amém. Amém. Oh, amado mediador e intercessor San José, pide por nosotros, Santa Cristo, por toda la eternidad. Amém. Oh, amado mediador e intercessor San José, pide por nosotros, Santa Cristo, por toda la eternidad. Amém. Oh, amado mediador e intercessor San José, pide por nosotros, Santa Cristo, por toda la eternidad. Amém. Amém. Oh, amado mediador e intercessor San José, pide por nosotros, Santa Cristo, por toda la eternidad. Amém. Amém. Oh, amado mediador e intercessor San José, pide por nosotros, Santa Cristo, por toda la eternidad. Amém. Última. Oh, amado mediador e intercessor San José, pide por nosotros, Santa Cristo, por toda la eternidad. Amém. Amém. Y vamos a fazer a oração aos bens celestiais. Vamos a pedir a Frei Elias que faça frase por frase. Esta oração é para ser rezada ao término do Devocionário de San José Senhor, meu verdadeiro tesouro Se encontra no vazio do todo Porque o Espírito bondadoso Me colmará de bienes divinos Que meus pés não se cansen de caminar Que meus pés não se cansen de caminar E de abandonar o passado Que Tu luz suprema Derrame as graças celestiales Que meu coração necessita Sabio Creador de todas as coisas visíveis e invisíveis Sabio Creador de todas as coisas visíveis e invisíveis Hoje me abandono a Ti Hoje me abandono a Ti E confio mi pequeníssima vida E confio mi pequeníssima vida A Tu grandiosa voluntad Porque em Tu eterno reino viviré para sempre Porque em Tu eterno reino viviré para sempre Amém 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 Filme e casco, coração de San José, Refleja em nossa vida o Espírito servicial de amor. Filme e casco, coração de San José, Refleja em nossa vida o Espírito servicial de amor. Filme e casco, coração de San José, Refleja em nossa vida o Espírito servicial de amor. Filme e casco, coração de San José, Refleja em nossa vida o Espírito servicial de amor. Filme e casco, coração de San José, Refleja em nossa vida o Espírito servicial de amor. Filme e casco, coração de San José, Filme e casco, coração de San José, Refleja em nossa vida o Espírito servicial de amor. Filme e casco, coração de San José, Refleja em nossa vida o Espírito servicial de amor. Filme e casco, coração de San José, Refleja em nossa vida o Espírito servicial de amor. Filme e casco, coração de San José, Refleja em nossa vida o Espírito servicial de amor. Filme e casco, coração de San José, Refleja em nossa vida o Espírito servicial de amor. Filme e casco, coração de San José, Refleja em nossa vida o Espírito servicial de amor. Reflete em nossa vida, o Espírito servicial de amor. Amor, humilde e paz, o coração de São José. Reflete em nossa vida, o Espírito servicial de amor. Amor, humilde e paz, o coração de São José. Reflete em nossa vida, o Espírito servicial de amor. Amor, humilde e paz. Amor, humilde e paz. Ao universo celestial, como casto coração. Como casto coração. Como casto coração. Venho ao encontro de seus seres. Venho ao encontro de seus seres. Para depositar em cada uma de suas essências. Para depositar em cada uma de suas essências. Os princípios de uma nova vida. Os princípios de uma nova vida. Sempre chamo a que venham ao meu entorno. Sempre chamo para que venham ao meu encontro. Que se ajoelhem nos altars celestiais. E se arrodillem nos altars celestiais. E diante das portas que se abrem para o céu. E delante das portas que se abrem para o céu. Porque minha presença no mundo. Porque minha presença no mundo. Representa um novo passo para a humanidade. Representa um novo passo para a humanidade. Quando estive na terra. Quando estive na terra. Vivi a simplicidade. Vivi a simplicidade. A pureza e a humildade. Que toda a humanidade deveria expressar como raça. Que toda a humanidade deveria expressar como raça. Meu coração era um coração humano. Meu coração era um coração humano. Como este que pulsa no interior de seus seres. Como este que pulsa no interior de seus seres. Mas a fé na vida que levava. Mas a fé em a vida que levava. No Deus que guiava meu coração. permitiu que transformasse todos esses aspectos humanos que permeavam meu coração. Por isso me foi pedido que retornasse ao mundo. Porque eu sei como vive a humanidade. Eu sei de cada prova que vivem os seus corações. Eu sei de cada prova que vivem os seus corações. E também sei que apesar de todas as oportunidades que lhes são entregues, que apesar de todas as oportunidades que lhes são entregadas, muito lhes custará sempre viver a verdadeira transformação da vida. Viver a verdadeira transformação da vida. Mas é necessário persistir. Porque não sabem o que acontece no invisível deste mundo. Porque não sabem o que acontece no invisível deste mundo. O reflexo de suas mais pequenas ações repercute em todo este planeta. A graça de receber os três mensageiros divinos ficará marcada para a história desta nação. Quedará marcada na história desta nação. Como na história de cada uma de suas almas. Como na história de cada uma de suas almas. Estes códigos que depositamos em suas vidas. Estes códigos que depositamos em suas vidas. Jamais poderão se apagar. Jamais poderão se apagar. Por mais que levem uma vida comum no mundo. Por mais que levem uma vida comum no mundo. Apenas lhes peço, meus queridos companheiros. Só lhes pido, meus queridos companheiros. Que cultivem com amor. Que cultivem com amor. Estes lírios de paz. Estes lírios de paz. Que hoje derramo sobre suas essências. Que hoje derramo sobre suas essências. Porque eles representam a pureza. Porque eles representam a pureza. Que devem viver como humanidade. Que devem viver como humanidade. Hoje quero dizer-lhes. Hoje quero dizer-lhes. Que os céus se alegram. Que os cielos se alegram. Que os anjos cantam e glorificam ao Criador. Que os ángeles cantam e glorificam ao Criador. Porque a humanidade está dando seus passos. Porque a humanidade está dando seus passos. Ainda que não perceba. As almas estão caminhando em direção ao Reino de Deus. As almas estão caminhando em direção ao Reino de Deus. E através de vocês. E através de vocês. Muitas outras almas. Muitas outras almas. Receberão a oportunidade de despertar. Receberão a oportunidade de despertar. Por isso lhes peço. Por isso lhes pido. Que assim como foi a Sagrada Família há tanto tempo. Que assim como foi a Sagrada Família há tanto tempo. Um exemplo e motivo de conversão. Um exemplo e motivo de conversão. Para todos aqueles que de nós se aproximavam. Para todos aqueles que se aproximavam a nós. Que a fidelidade em seus corações. Que a fidelidade em seus corações. Também seja motivo de conversão. Também seja motivo de conversão. Também seja a luz que guia os que estão na escuridão. Também seja a luz que guia a os que estão na escuridão. Porque hoje lhes digo. Porque hoje lhes digo. Que chegará um tempo de caos. Que chegará um tempo de profunda escuridão no mundo. Que chegará um tempo de profunda escuridão no mundo. Mas depois de uma noite profunda. Pero depois de uma noite profunda. E fria. E fria. Brilhará um novo sol. Brilhará um novo sol. Porque depois de toda a escuridão. Porque depois de toda a escuridão. A luz deve chegar. La luz deve chegar. Esta é a lei do universo. Esta é a lei do universo, por isso só lhes pido que sejam perseverantes, que jamais desistam deste caminho de oração, que os mensajeros divinos estão construindo em suas vidas, estudem as mensagens que lhes foram entregues, porque nessas palavras divinas se encontram as chaves para toda a transformação, para abrir todas as portas que nos separam do universo, da sua origem celestial, meus queridos, hoje lhes digo, como casto coração, como coração que já foi um coração humano, que é possível viver a transformação da vida, que é possível que em suas almas, que é possível que em suas almas, nasça um novo homem, este que representará no universo, esse que representará no universo, a manifestação perfeita da criação de Deus, a manifestação perfeita da criação de Deus, todo o céu aguarda, todo o céu aguarda, o passo da humanidade, o passo da humanidade, grande é o sofrimento que viveram ao longo dos séculos, também grande é a destruição que causaram neste mundo, também grande é a destruição que causaram neste mundo, pela inconsciência, por a inconsciência, e pela inconsequência, e por a inconsequência, com todas as graças que recebiram, com todas as graças que recebiram, mas essa escuridão é grande, mas essa escuridão é grande, porque também grande, porque também grande, deverá ser a luz que emergirá, deverá ser a luz que emergirá, através de cada um de vocês, através de cada um de vocês, quero lhes agradecer, lhes quero agradecer, por haver vindo a este encontro, por haver vindo a este encontro, por romper as dúvidas, por romper as dúvidas, que a mente imprime nos corações, que a mente imprime nos corações, por haver aberto a porta de suas vidas, por haver aberto a porta de suas vidas, de suas casas, de suas famílias, de suas casas, de suas famílias, para o ingresso desta luz superior, para o ingresso desta luz superior, porque através deste simples ato, porque através deste simples ato, os mensageiros divinos podem transformar o destino desta nação, e liberar tudo aquilo que esteve preso neste mundo, e liberar tudo aquilo que esteve preso neste mundo, mesmo que invisível aos seus olhos, todo o sofrimento, todo o sofrimento, que ainda existe, que ainda existe, sofrimento antigo, sofrimento antigo, que marca o coração desta nação, que marca o coração desta nação, e que através do descenso dos corações sagrados, e que através do descenso dos corações sagrados, deverá se apagar definitivamente, deverá borrar-se definitivamente, agradeço-lhes, lhes agradezco, por estarem aqui, por estar aqui, por dizer sim a uma vida superior, por dizer sim a uma vida superior, porque suas almas puderam voltar a aproximar-se, porque este fio que os liga ao cosmos, porque este hilo que os une ao cosmos, pode voltar a existir, pode volver a existir, ligando cada uma de suas essências, ligando cada uma de suas essências, a sua origem celestial, a sua essência divina da qual provém, a qual devem retornar quando chegue o tempo, e a qual devem retornar quando chegue o tempo. Agora peço-lhes que cantem, com alegria e com devoção, porque a Virgem Maria e Cristo Jesus, desejam acompanhar-me nesta hora, desejam chegar a este lugar, para finalizar com a bênção do Espírito Santo, para finalizar com a bênção do Espírito Santo, este ciclo que realizamos nesta nação, este ciclo que realizamos nesta nação, cantem a Sagrada Família, cantem a Sagrada Família, e aguardem, e aguardem, que um novo portal se abrirá do céu, que um novo portal se abrirá no céu, e novas graças e bênçãos, serão derramadas sobre este mundo. Sagrada Família, divina unidade, Sagrada Família, principio de fraternidade, Sagrada Família, amor e unidade, Sagrada Família, Expresão da Trinidade, Casto Corazão, Venerable, Sálvose, Inmaculado Corazão, Nesta amada, Madre Divina, Sagrado Corazão, Salvador e Redentor, ilumina con tu luz, oh Cristo Jesus, Sagrada Família, divina humildade, Sagrada Família, Principio de fraternidade, Sagrada Família, amor e unidade, Sagrada Família, Expresão da Trinidade, Casto Corazão, Venerable San José, Inmaculado Corazão, Nesta amada, Madre Divina, Sagrado Corazão, Salvador e Redentor, Ilumina con tu luz, oh Cristo Jesus, Sagrada Família, Divina humildade, Sagrada Família, Principio de fraternidade, Sagrada Família, Sagrada Família, amor e unidade, Que sigam tocando, queridos filhos, queridos hijos, aqui lhes fala sua amada Mãe Celestial, aqui lhes fala sua amada Mãe Celestial, que vem ao seu encontro, que vino a seu encontro, para derramar sobre suas almas, as bênçãos e graças, as bendiciones e graças, que deverão levar aos quatro cantos deste mundo, que deverão levar aos quatro cantos deste mundo, hoje os abençoo, hoje os bendigo, com a luz do Espírito de Deus, com a luz do Espírito de Deus, para que hoje e para sempre, para que hoje e para sempre, este Santo Espírito, este Santo Espírito, possa se tornar vida, se pueda tornar vida, em seus seres, e possa ser levado a todos aqueles que necessitam, e possa ser levado a todos os que necessitam, por isso vão e sirvam, por isso vayan e sirvam, portando em suas mãos, portando em suas mãos, as ações divinas, as ações divinas, vão e vivam a fraternidade, vayan e vivam a fraternidade, a unidade com todos os corações deste mundo, a unidade com todos os corações deste mundo, sirvam sem distinção de raça, de credo, de estado social, sirvam aos pobres, sirvam aos pobres, mas também aos ricos, mas também aos que estão sanos, porque existem muitas enfermidades neste mundo, porque existem muitas enfermidades neste mundo, que seus olhos não podem ver, que seus olhos não podem ver, mas sim que seus corações poderão sentir, porque o sofrimento, a dor, o medo, a falta de fé, a falta de compaixão, a falta de compaixão, também são enfermidades que existem neste mundo, também são enfermidades que existem neste mundo, mas que podem ser curadas, mas que podem ser curadas, através do amor, através do amor, da fé, da compaixão, da alegria, da alegria, do compromisso fiel com o coração de Deus, o compromisso fiel com o coração de Deus. Nesta vontade é cicatrizar e curar os seus corações, e hoje, como Sagrada Família de Nazaret, consagramos as famílias do mundo inteiro, como a nova humanidade, consagramos suas famílias do mundo inteiro, como a nova humanidade, diz São José, como o primeiro padre e sacerdote de Cristo, como o primeiro pai e sacerdote de Cristo, na presença de Jesus e de Maria, do amor e da pureza, abençoaremos uma pequena alma, que representará para todos os seus espíritos, a sanação de seus filhos internos, a cura de suas crianças internas, em alegria, devoção e cerimônia, celebremos por este encontro, por esta vontade de Deus, por esta vontade de Deus, que hoje é conhecida por todos, pelos mais simples de coração, os mais humildes de coração, os mais humildes de coração, os mais puros de coração, que sempre conseguem ver a Deus, que sempre conseguem ver Deus, preparemos-nos para esta bendição, preparemos-nos para esta bênção, e cerremos este sagrado encontro, e fechemos este sagrado encontro, de casto coração, meu casto coração, o imaculado coração de Maria, o imaculado coração de Maria, e o sacratíssimo coração de Jesus, e o sacratíssimo coração de Jesus, hoje presentes no Paraguai e no mundo, peço a todos os fieles, peço a todos os fieles, que se arrodillem, que se ajoelhem, para esta bendição, para esta bênção, cantemos, cantemos. Sagrada Família, Divina Humildad, Sagrada Família, Principio de Fraternidade, Sagrada Família, Amor e Humildad, Sagrada Família, Expresão da Trinidade, Casto Corazão, Venerable San José, Imaculado Corazão, Nuestra amada Madre Divina, Sagrado Corazão, Salvador e Redentor, Ilumina con Tu luz, Oh Cristo Jesus, Sagrada Família, Divina Humildad, Sagrada Família, Principio de Fraternidade, Sagrada Família, Amor e Humildad, Sagrada Família, Expresão da Trinidade, Expresão da Trinidade, Casto Corazão, Venerable San José, Imaculado Corazão, Nuestra amada Madre Divina, Sagrado Corazão, Salvador e Redentor, Salvador e Redentor, Ilumina con Tu luz, Oh Cristo Jesus, Sagrada Família, Divina Humildad, Sagrada Família, Principio de Fraternidade, Sagrada Família, Amor e Humildad, Sagrada Família, Expresão da Trinidade, Expresão da Trinidade, Casto Corazão, Venerable San José, Imaculado Corazão, Nuestra amada Madre Divina, Sagrado Corazão, Salvador e Redentor, Ilumina con Tu luz, Oh Cristo Jesus, Sagrada Família, Divina Humildad, Sagrada Família, Principio de Fraternidade, Sagrada Família, Amor e Unidade, Sagrada Família, Expresão da Trinidade, Padre Nuestro que estás en el Cielo, Santificado sea Tu Nombre, Venga a nosotros Tu Reino, Hágase Tu Voluntad, En la Tierra como en el Cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita Tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Gloria al Padre, Al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén, Por este desejo de luz que nos permea, Por este desejo de luz que nos permea, Y este encuentro con los Sagrados Corazones, Y este encuentro con los Sagrados Corazones, Sirvan de testimonio de vida para todos, Sirvan de testimonio de vida para todos, Para los tiempos que vendrán, Para los tiempos que virán, Y hasta los días del paraíso, Y hasta los días del paraíso, Abenciamos a todos, En el nombre del Padre, En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén, Mientras nos elevamos al cielo, Enquanto nos elevamos al cielo, Escuchando vuestras plegarias, Escutando suas preces, Cantem junto a los ángeles, Cantem con los anjos, A la Sagrada Familia de Nazaret, Para a Sagrada Familia de Nazaret, Sagrada Familia de Nazaret, Sagrada Familia de Nazaret, Amor y Unidad, Sagrada Familia, Expresión de la Trinidad, Casto Corazón, Venirable San José, Inmaculado Corazón, Nuestra amada Madre Divina, Sagrado Corazón, Salvador y Reventor, Ilumina con tu luz, Oh Cristo Jesús, Sagrada Familia, Divina Humildad, Sagrada Familia, Principio de Fraternidad, Sagrada Familia, Amor y Unidad, Sagrada Familia, Expresión de la Trinidad, Amor y Unidad, Sagrada Familia, Expresión de la Trinidad, Un pequeño intervalo, y luego volveremos con la transmisión. Order a la Ternidad, Inmaculado Corazón, Segrada Familia, ㅈ방 Guillia, Aquื entreprises, Sonido y特別 municipio, con la Ternidad, Amor y Unidad, 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 y también, Si fil may. Adun aller, ot Beyond gamers, Capital quiria, y también, Amor y Unidad, wan o queer, Necesitas ejcen, Amém. Amém. Antes de que São José chegasse até aqui, os anjos começaram a fazer chover lirios sobre nós e esses lirios ingressavam em nossa essência e desapareciam. E depois de que São José transmitiu seu mensagem, ele mostrava como essa luz dos mensageiros divinos se expandia mais além deste lugar e tocava não só esta nação, como muitas partes do mundo. E como podemos escutar e sentir os três mensageiros divinos hoje estiveram conosco entregando esta bênção, esta água de vida que batizou não só a criança, mas a todos nós aqui presentes. Queríamos complementar que quando os três sagrados corações anunciaram a sua presença, apareceu aos pés deles a imagem do Paraguai. E um rio de sangue precioso e luminoso começou a banhar esta nação. Era um sangue que saía do coração de Cristo. E outra coisa que recordamos também. E outra coisa que recordamos também. E quando São José lhe dizia à irmã Lucía sobre que ele era um homem deste mundo. Que quando São José contava para a irmã Lucía que ele era um homem deste mundo. Ele mostrava muitas escenas de sua vida aqui na Terra. Ele mostrava muitas escenas de sua vida aqui na Terra. que ainda não foram muito conhecidas pela humanidade. E que ele algum dia pretende revelar. Para que conheçamos quem foi verdadeiramente São José. Para que conheçamos quem verdadeiramente foi São José. E que missão ele cumpriu com Maria e com Jesus naquele tempo. E também qual é a tarefa que fazemos com a humanidade como mensageiro divino. Para finalizar, queremos agradecer a todos os irmãos do Paraguai. Queremos agradecer a todos os irmãos do Paraguai. Que fizeram possível a concretização deste plano divino. A todos os que oraram, a todos os que trabalharam. todos os que difundiram e que se animaram a dar um passo neste chamado. Porque em verdade, depois de muito tempo, poderemos compreender o que aconteceu aqui nesta nação. Que a partir de hoje, nosso verdadeiro motivo seja a busca desses três sagrados corações. A união perfeita através da oração. A união perfeita através da oração. E que encontremos neles a possível esperança que necessitamos encontrar. E se nós seguimos dando a permissão para que eles trabalhem em nós, seguramente muitas chaves se vão despertar em nossas vidas. Seguramente muitas chaves despertarão em nossas vidas. que servirão de exemplo para outros. E que os convidamos a levar esta presença dos sagrados corações. Então os convidamos a levar esta presença dos sagrados corações. Com muita gratidão e paz. E vamos agradecer. E vamos agradecer. Graças Senhor por quanto nos dás. Graças Senhor por quanto nos dás. Graças Senhor por quanto nos dás.